Oi pessoas, tudo bem? Gente, eu trouxe aqui, queria mostrar pra vocês esse sabonete que eu comprei recentemente. Eu acho que é uma marca nova, eu nunca tinha visto essa marca no mercado, acho que ela surgiu recentemente, sei lá, se alguém conhece, fala aí nos comentários, porque eu nunca tinha visto essa marca. Eu encontrei num mercadinho aqui perto da minha casa, sendo que há umas semanas atrás eu tinha ido lá e não tinha visto, então foi uma coisa que chegou recentemente lá e assim, me chamou muita atenção, né? Esse frasco diferente, assim, quadradinho, com essa cor e essas frutas desenhadas. Então, quando eu senti um cheiro, achei tão delicioso. Gente, vocês não imaginam o cheiro desse sabonete. Ele tem um cheiro mesmo de fruta muito próximo do real. Eu consigo identificar um cheiro de acerola, sabe? Como se eu estivesse tirando a acerola do pé, um cheiro muito fresco de acerola. Consigo sentir maçã, consigo sentir morango também. Agora, depois de ter sentido todas essas frutas, depois de um tempo, foi que eu consegui sentir a framboesa, né? Só que a framboesa, eu sinto que ela puxa mais pra um cheirinho assim, como se fosse de pirulito, né? Daquelas pastilhas, enfim. Mas, enfim, dá pra sentir, sabe? Eu consigo sentir, identificar todos esses cheiros e eu achei uma delícia. Então, acabei comprando e olha, ele tem 500ml. Tem 500ml. E foi bem baratinho, foi uns 7 reais e pouco. Então, eu comprei, achei muito massa. Como o cheiro, a princípio, eu achei o cheiro bem intenso, né? Eu imaginei, ah, vou comprar, deve ser muito bom. E, assim, pelo cheiro dele, é nota 10, tá? Tá de parabéns a marca por ter conseguido uma fragrância assim tão gostosa. Muito próximo, assim, do cheiro de uma fruta mesmo. Só que quando você, eu lavei minhas mãos com ele, né? Pra testar. E o cheiro, infelizmente, não fica nas mãos, sabe? A fragrância parece que vai embora junto com a água. E o que é uma pena, porque você lava as mãos com sabonete desse, você quer sentir o cheirinho nas mãos, né? Aquele cheiro delicioso. Só que não fica. Então, isso me deixou um pouco decepcionada. Talvez eu não queira comprar de novo, né? Por conta disso. E outra também. Olha só o tamanho do buraco dessa embalagem. Isso daqui eu acho muito ruim, sabe? Não é muito prático. Isso aqui, com um buraco desse tamanho, se eu for usar o sabonete nessa embalagem, Eu vou usar em duas semanas, assim. Não vou acabar com o sabonete rapidamente. Porque eu acabo desperdiçando, né? Então, acho que provavelmente eu vou passar pra outra embalagem que dê pra economizar mais. Mas fica aí a dica, né? Pra empresa, se alguém tiver vendo esse vídeo. Pra, né? Quem sabe, melhorar aí na fixação do cheirinho. E também na embalagem. Porque isso aqui não é nem um pouco prático, gente. Mas, enfim. Fica aí a dica, né? Fala aí nos comentários quem conhece esse cheirinho. Se vocês conhecem outros cheirinhos dessa marca. Porque eu só vi essa fragrância. E o neutro, né? Que é bem transparente. O sabonete. Eu não conheço o cheiro. Depois eu vou tentar conhecer também. Então, é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Ajudem o canal a crescer, tá certo? Gratidão. Tchau.